Olá! Olá! Estamos aqui de volta a mais um programa de férias, família, família de catequese, família de catequistas, as nossas famílias brasileiras. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Ana aqui conosco, Irmã Maria Aparecida. Então, seria bom que todas as famílias estivessem hoje aqui conosco, não é? Tomara que a maior parte desse Brasil esteja aí sintonizado na TV das bênçãos do Pai. Trazemos coisas hoje muito interessantes, não é? De volta nesse programa do Catequese em Movimento e nesse início de férias. Estamos ainda iniciando as férias. E também férias da catequese e muitas paróquias também estão suspensas as atividades. Estamos aqui, então, proporcionando muitas coisas boas, falando às famílias durante esse período, para que a gente possa evangelizar melhor os nossos filhos, falar de Deus, não é? Não tiramos férias de Deus. De Deus a gente está sempre ali, né? Junto, procurando a graça, a bênção, participar, essa intimidade com Deus. Mesmo no momento em que a gente não está indo para a catequese, não é? É importante estarmos juntos. Isso mesmo. E aí, minha gente, o que acontece? A nossa fé, ela precisa ser alimentada pelas orações, pela Santa Missa, na participação dos sacramentos e mais uma coisa, pela vivência da vida cristã, católica e a vida nas comunidades. Isso é muito importante para cada um de nós. Ana, qual é o tema do nosso programa de hoje? Ah, irmã, hoje nós vamos conversar sobre a nossa família. Ah, e vocês repararam? Tem uma família aqui, ó, participando conosco. Conosco. Porque Deus, irmã, Ele é tão misericordioso que Ele nos deu uma família, né? E a família é tão importante na nossa vida, ela é o pilar, né, irmã? Da nossa vida, da nossa estrutura. Então, para a gente poder ter uma vida digna, temos que ter uma família mesmo. E agradecer por ela, né? Por ela. A gente percebe que tem muita gente, né, que não tem mais a sua família junto, né? Isso mesmo, verdade. Algumas crianças, infelizmente, né, já sofrem com isso desde cedo, né? Verdade. E outros, né, mesmo na vida adulta, né, perderam, né, seus entes queridos. Exatamente. E a gente precisa entender, né, compreender e rezar por eles também, né? Claro, irmã. Verdade. Como temos, né? Verdade. Então, por isso, podemos, então, ler na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 9. Então, essa salvação, essa vida se encontra em Jesus. Ele mesmo disse para nós, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, essa vida que se faz presente no meio de nós. E tudo isso para que a gente possa, né, cada um de nós nos amar, mas com o amor que vem de Deus só. Né? Porque Jesus nos deu a vida. E ele mesmo diz, né, deu a vida para cada um de nós, uma vida em abundância. E a gente precisa saber aproveitar, né, essa vida em abundância que Jesus deu para a gente. Se não tiver, né, a gente pode até dizer isso mesmo, né? Se na nossa vida, se no nosso núcleo familiar não tiver Deus, a vida fica diferente, não é? Fica estranha, né? Fica muito do mundo, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa amar como Jesus nos amou, né? E agradecer por Jesus não ter dado Deus, né? Dado a vida a cada um de nós. Ana, posso perguntar uma coisa? Pode. A sua família, quantas pessoas tem na sua família? Na família principal. Principal. E, mano, nós somos três pessoas. Três, sim. Três pessoas. Não por opção, né? Mas porque realmente só pude ter um filho, né? Mas graças a Deus. Qual a atividade? Ih, meu Deus, agora tá aqui que eu fui fazer isso? Meu Deus, deixa eu contar aqui. É muito grande. Gente, nós somos doze filhos e mais o papai e a mamãe. Eu sou a segunda mais velha dessa família bem grande. Dá pra tirar uma seleção daí? Dá. Seleção, futebol, vôlei, basquete, tudo. Ainda só, olha lá que não sobra, com o Gandula e também o Juízo. Nossa, mãe. E eu não chego nem perto, né? Éramos cinco. Éramos cinco e agora somos só duas. Eu e minha irmã. Meu papai, minha mamãe e meu irmão já estão, assim. Se Deus recolher nos céus. Já está com Jesus nos céus. Mas assim, por que a gente pergunta isso, né? Porque é necessário a gente ter essa memória, assim, né? E da família, né? Na nossa mente. Porque isso faz bem, né? Isso faz bem pra nós, pra gente cultivar, né? Essa vida de fraternidade, né? De acolhimento, pra gente pensar o quanto é bom a gente estar em família, verdade, na atividade. Sim. E enquanto, assim, quanto mais a gente confia em Deus, quanto mais a gente permite que Ele viva em nós, que Ele esteja em nós, mais nós nos tornamos capazes desse amor, né? Mais nos tornamos pessoas amadas, mas também amáveis, não é? Capazes também de amar sem excluir ninguém. Acolhendo as pessoas com o seu jeito, com as suas diferenças, né? Como é importante a gente acolher o outro. E quantas vezes em nossas famílias a gente vê as rejeições, a gente vê muitas vezes pessoas que estão... não se falam, não é? E isso realmente é uma coisa que é muito triste, não é? É. E nós, assim, vamos refletir um pouquinho, é importante a gente refletir, né? Como nós temos convidado e cultivado a presença de Jesus em nosso coração e também no seio da nossa família, ali com todos. Como a gente tem feito isso? Família, você aí, em qualquer canto do Brasil, é importante que a gente reflita sobre isso. Como a gente tem convivido com nossa família, com aqueles que estão junto de nós, não é? Às vezes, por estar mais próximos, a gente, às vezes, trata com um pouco de aspereza, dificuldade. Mas são eles que estão ali para tudo e na nossa vida, não é? É verdade. E a gente até pode ver que, assim, Deus nos deu, né? A nossa família nos deu a fé e até para quê? Para que a gente possa ajudar a cultivar essa mesma fé, né? No seio da família, né? A gente sabe, como vocês falaram ainda agora, né? Muitas famílias, infelizmente, brigam, discutem, né? Se afastam. E isso é triste, né? A gente vê que Deus não está presente ali, não porque Deus quer, mas porque a própria pessoa, né? Não busca esse Deus, porque se todos nós buscássemos Deus, seria um pouco, né? Um pouco não. Seria diferente, né? Esse envolvimento, né? De uns com os outros. Então, e outra coisa, Nosso Senhor também nos dá essa oportunidade da gente, dentro da nossa família, a gente cultivar esse amor de falar, né? De Deus, de procurar levar, né? A fé, levar, né? Para a vida da comunidade. Então, que a gente possa, né? Enquanto catequistas, né? Enquanto família também, poder fazer por onde, né? A gente atender a esse dom que a gente recebe de Deus. Porque depois, para a gente, depois, né? Deus pode falar, né? Eu dei muito para vocês, agora, né? Isso mesmo. O que vocês fizeram disso? Mas, irmã, mesmo diante de tudo isso, a família, ela permanece, né? E permanecerá. Porque é da família que surgimos. Então, a família, ela é a escola, ela é o pilar. Então, mesmo que você se afaste, que você vai, mas é para a família que você vai voltar. Então, a família, nós temos que abraçar, realmente, que ter muita, principalmente, muita fé para a gente ter uma estrutura familiar. E isso a gente transmite aos pais que estão nos assistindo, que cultive isso na sua família. Desde o ventre, não é, irmã? Porque as palavras convencem, mas os exemplos é que arrastam. Então, família, permaneçam na igreja. permaneçam unidas. Isso, isso me faz, fez lembrar também. Vou contar, assim, rapidamente, um senhor que, há poucos meses, né? da onde a gente mora, a gente todo dia desce, né? A gente vai para a missa. A igreja é em frente, graças a Deus. E um senhor, todo dia pela manhã, dormindo na calçada, né? Na nossa calçada, a hora na calçada da igreja, todo dia de manhã. Aí a gente passava, ele mesmo, né? Dava bom dia, não é, irmã? Muito educado. Bom dia, muito educado, muito tranquilo. E aí, até que a gente começou, né? Não, a gente tem que fazer alguma coisa por ele. Tem, o que está acontecendo, né? Ele é muito diferente. Então, é... Alguém, né? Pediu, chamou, né? A autoridade, né? Para vir conversar com ele. E aí, a gente viu, né? Ele é um médico. É uma pessoa que é médica do sul do Brasil. Ele se desentendeu, aconteceu alguma coisa com a família e ele saiu, né? De casa. E veio parar aqui em Goiás, né? E aqui em Anápolis. Mas, assim, Aí, a gente soube, né? Que conversando, né? As pessoas conversando com ele, que o acolheram, né? Conseguiram, graças a Deus, chamar a família e a família veio buscá-lo. Porque a própria família não sabia onde ele estava. Então, por que eu estou falando isso, né? É para a gente, né? Não deixe, né? O seu ente querido, né? Afastado, né? Vai, conversa, procura, chama. Esse é o... Acho que é um cerne, né? Sim. É, da questão da família. Um diálogo, não é? Um diálogo, não é? Um interesse uns pelos outros. Então, essa importância da gente saber dialogar em casa, condensar. Nós temos muitas dificuldades, principalmente agora com a tecnologia, com o telefone. Cada um, às vezes, fica no seu canto. É importante que a gente dê espaço para a palavra dentro da família, né? A palavra um com o outro, a atenção, principalmente dos pais, né? Com os seus filhos. E muitas vezes dos filhos com os pais que muitas vezes agora estão quase que no lugar dos filhos, né? Já estão idosos. Precisa também desse cuidado. Tenha um olhar de misericórdia, um olhar de amor com a sua família, com aqueles que precisam e depende de você. Tanto os pequenos quanto os mais velhos, né? Somos cuidados, né? Estamos cuidados e depois cuidamos. Então, eu queria também, né? Mandar um abraço para a minha família, dizer que eu amo e que vocês, né? São muito importantes na minha família porque vocês me criaram, né? E hoje eu estou aqui. Então, é alegria, né? De ter um pai, uma mãe, que se dedicaram com muito sacrifício, né? Então, uma alegria muito grande a gente poder contar, né? Com a nossa família. Que possamos fazer orações juntos, não é? É a prática, né? Desse amor com Deus, né? Conosco, né? É o nosso amor também por Deus. Então, a gente ter essa vivência e sugerir também que a gente possa conviver, não é? E muitas vezes existem muitos tipos de famílias, são diferentes, cada um é diferente, não é? Então, essa acolhida a todos, né? Famílias grandes, famílias pequenas, não é? A gente tem nesse Brasil aí pessoas que moram perto, pessoas que moram, né? Às vezes, separados, não é? Mas, é a nossa família e a gente precisa se dedicar, né? Também, né? Pessoas que a gente possa, sei lá, né? Outras famílias, de outros jeitos, mas é família. Que a gente possa realmente dar atenção, né? E cultivar esses laços dentro da nossa família. deixar também que Jesus, Maria e José sejam exemplos das nossas famílias. Vivenciar nas escrituras, né? Principalmente nos evangelhos, essa vivência de família, não é? E fazer com que essa família cresça no amor de Deus. É. E assim, família, que está nos assistindo agora, aqui que a gente pede, né? Para vocês, né? Reúna a sua família. Se tiver uma imagem, né? Da Sagrada Família, uma estampa, né? Em casa, coloque na mesa, reúna os seus entes queridos, rezem e agradeçam ali, juntos, pela família que formaram, né? Assim como Deus orientava Jesus e Maria e José, né? A viverem enquanto família e também Jesus e Maria, ou melhor, José e Maria cuidar, né? Do menino Jesus. Então, é... Nosso Senhor quer orientar a cada um de nós, a cada família, é... para esse novo serviço, né? Que é um serviço de fé, de amor e de paz, né? Na vida da comunidade e na vida da própria família. Sim. Vamos fazer agora alguma coisa? Ou vem o intervalo? Como é que a gente faz? Vamos o intervalo. Vamos o intervalo. E não saia daí, que daqui a pouco nós vamos ter aqui umas coisas interessantes e dicas para você também trabalhar em família. Até daqui a pouquinho. Já, já. Muito bem, estamos aqui de volta. Que bom que você está aí também. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por fazer parte dessa família de amor. Querida família, vamos ver o que temos aqui de atividade para vocês. Preparamos aqui uma semana com propósitos. Aqui, propósitos para a semana em família. E nós vamos, então, colocar aqui. Nós preparamos uma... uma... prancheta aqui, né? Vamos dizer assim, que você pode fazer em casa, né? Um papel. Ou se fosse uma tabela, né? Uma tabelinha. E você pode também trabalhar esses propósitos com a família. aqui você pode marcar os dias da semana, não é? Coloca os dias da semana. E aqui você pode colocar o nome das pessoas da família, da sua família que participa, algumas tarefas a cumprir, algumas atividades em conjunto de oração, de convívio. Aqui nós temos algumas ideias, colocamos aqui. Podemos fazer com os filhos uma narração de uma das parábolas para eles encenarem. Então, vocês leem, explica, e eles vão encenar. As crianças gostam muito disso, não é? Nossa! De fazer esse momento. Eu lembro, com os meus irmãos, a gente gostava muito de fazer encenação, dançar. Então, é um dos propósitos que a gente pode colocar aqui na nossa... Segunda-feira? Pode colocar aqui na segunda, na terça. Eu deixei sem, justamente, que você vai colocar os dias da semana e você pode colocar em qualquer outro dia. Aqui também, outra sugestão importante, rezar o terço em família. Cada um dos filhos, preparar, às vezes, uma folha, um desenho, né? A meditação, o desenho daquela meditação, ele pode... Você lê, ele emerge, né? Naquele momento ali da vida de Jesus, da vida dos apóstolos, dos discípulos, não é? E, na hora da oração do terço, ele pode vir segurando aquele momento daquele mistério. Olha que bonito! Elas vão participar desse mistério. Ou, então, fazer flores também, desenhar flores, recortar. E, na hora do mistério, vai colocando a florzinha, pregando, às vezes, num painel, coloca, às vezes, um tecido, não é? E a gente vai formando. Então, ou no chão mesmo. Então, a gente, de repente, na terça-feira, pode colocar essa atividade. Outra atividade aqui, ir com os filhos durante a semana para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Olha que coisa boa, não é? Muito bom! Levar a família para adorar a Jesus. E eles vão gostar, rezar com eles, uma oração. Pode ser a oração? que o anjo rezou com os pastorzinhos de Fátima. Não é? Vocês lembram dessa oração? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou, então, aquela que o anjo, o anjo também fala, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. E aí, a gente vai ensiná-los a rezar e a rezar diante do Santíssimo. Pode fazer, de repente, aqui na quarta-feira, não é? Segunda, terça, quinta-feira, a gente vai escolhendo o dia e a gente vai propondo atividades religiosas, não é? Para estar em família. Última sugestão, vocês podem fazer outras sugestões, tá? de acordo com a família, não é? De acordo com as atividades de vocês, com cada família vai fazer o seu propósito. Mas, no final de tudo isso, às vezes, tem paróquias, igrejas, que tem um lugar de colocar ali as intenções. Às vezes, a gente pode recolher essas intenções, bota no envelope e no dia, no domingo, leva para a missa e oferta na hora do ofertório, vai lá, coloca no lugar das intenções. Olha que bonito, não é? Que família, então, não é? Ou então, ofertar mesmo, na hora que estiver ofertando, levanta, oferece para Jesus ali aquela oferta. Todo mundo vai gostar, vai querer participar da Santa Missa para poder também levar seu ofertório vivo, não é? Então, essa atividade, uma sugestão. Mas temos um. Eu tive, só um instantinho, eu tive aqui uma, uma ideia de acrescentar uma coisinha aí, sabe o que é? Os pais, né? Eles sabem das atividades, né? Da família, eles podem também fazer essa tabela e colocar ali o horário, por exemplo, que irão se reunir para rezar o terço, né? O horário que vão sair para ir na igreja, rezar diante do Santíssimo, porque aí, né? Os menores, eles já vão se organizar, né? melhor para aquele momento, né? Então, é interessante isso também. E cobrar também, né? Porque eles falam, gente, eu não vi. É, muito bom. Então, essa é a participação. Então, nós temos agora uma outra atividade que a Ana trouxe para nós. Trouxe. e que todo mundo gosta. Ah, eu acredito que sim. Vamos só segurar aqui, irmão. Vamos. É tão importante reunir e os pais estarem presentes com os filhos nessa missão de evangelizar, não é? Então, o pai tem que usar a criatividade também. O pai não é, às vezes, não é professor, não é contador de história, mas ele pode improvisar. Nós trouxemos aqui uma ideia, uma ideia de contação de história com objetos não estruturados, né? Esses objetos que a gente tem em casa mesmo, que você pode usar qualquer coisa. Então, aqui, por exemplo, irmão, vamos passando, tem uma tesoura aqui, tem chave, tem celular, tem tecido, tem outro tecido, tem almofada. E a gente vai fazer aqui uma pequena demonstração. Vou pegar mais um objetozinho aqui, né? Só para vocês terem uma ideia de como a gente pode começar. Eu vou só começar uma historinha, né? Vocês vão falar sobre a criação do mundo. Então, você vai dizer assim, no princípio, não existia nada, era tudo escuridão. escuridão. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus começou a preparar o mundo e disse, vou fazer a luz. Ai, Deus viu que é bom. Então, Deus fez a luz. E aí, você vai continuando a história. No outro dia, então, Deus diz, vou separar o elemento árido do elemento líquido e Deus separou a terra das águas. Você vai usando os objetos que você tem em mão e fazendo essa criação com o seu filho. Quando for criar, imagina a hora que você chegar na serpente, você vai usar, então veio a serpente, né? E chegou até a Eva, coma, Eva, coma, é bom, Eva. Então, vai usando a sua criatividade com os objetos que você tem. E aí, irmã, os pais podem trabalhar com seus filhos tanta coisa legal, não é verdade? Que bom! E isso ajuda, né? É trabalhar a imaginação da criança, né? E faz esquecer essa imaginação. Não é? Ai, Ana, que pena, nosso tempo está acabando. Já foi embora, né? Já foi, né? Já está indo, de apoio. Já foi. Mas um dia, a gente conta essa história do início ao fim. Pode ser? Pode, combinado. Combinado, então. Aí a gente quer então agradecer, né? A todos que estão aí nos assistindo, né? Do início ao fim do nosso programa, né? Uma Natividade. Esse é o segundo programa da série, né? Para as famílias, ainda tem uns, mais um, e a gente agradece a cada um de vocês. Na semana passada, nós conversamos sobre a família de Nazaré, a Sagrada Família. Hoje, nós conversamos sobre a nossa família, não é? E vamos encerrar, então, agradecendo a Deus pela família de cada um de nós, pela de vocês, né? De cada um de vocês, que é tão importante, né? Para cada um de nós e para cada um de vocês, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Então, mais uma vez, obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.